Hello guys, it's a me fish man e bem-vindos à continuação de Blizzard Friday, agora com Heroes of the Storm. O H lê-se R, para quem não sabe. Como habitual, vamos jogar jogos de Blizzard. Vamos também abrir uma Weekly Reward do Brawl da semana, que é o Silver City. Está a repetir muito, é Silver City? Ainda apareceu nem há um mês, acho eu, mas pronto, posso estar enganado. O Silver City, basicamente, também é o mais bacana do estilo de Brawls que eles têm aqui, que é aqueles Brawls em que é o Mulan e está tudo à pancada. Que é isso que a gente quer, por isso é que a gente vem aqui fazer os Brawls. Não é só pelo Loot Box, é porque é divertido. Eu voltei-mei e não tenho tanto tempo para voltar a este jogo, mas se eu tivesse tempo para jogar um MOBA... MOBA? Não é MOBA. É MOBA? É. É MOBA? É. Já. Era este que eu jogava. Porque eu já joguei LOL, eu já joguei Dota 2. Aliás, eu comecei no Dota, mas pouco tempo depois de eu ter começado no Dota apareceu o LOL. Joguei LOL durante muito tempo. Nunca fui assim muito competitivo. O meu main era jungler e top. Era o que eu curtia mais. A vida solitária. Por isso é que, se calhar, não tenho viewers e estou habituado a fazer stream sem ninguém a ver a puta dos meus vídeos. Mas... Tipo, sempre diverti. Mas depois começou a ficar uma beca secante. E então passei para o Dota 2. Dota 2 é muito fodido mesmo. Muito fodido. E... E curto mais este. Basicamente tem mais ação, mais confusão. Não temos de estar a refletir tanto sobre os itens. É mais... Let's go to the fight. Que é o que mais me interessa. Bom, eu gosto do Artanis de caraças. Take Killer. Ok, este já leva a Ana. Ana Barak. Junkrat. Genji. Genji não me presta. E pronto. Por isso é que eu agora gosto de vir aqui. Mas lá está. Eu não tenho tempo. Eu sou... Para aí a ti o streamer. Eu gosto demasiado de jogos para me focar num só jogo. O streamer está com problemas. Why? Não percebo porque. Será que é da puta deste jogo? Não. É da minha internet. Como eu disse. No final... Aliás, no princípio do próximo mês, eu já vou ter uma net melhor. Esta porra destas coisas que acontecem aqui. Que fica a brecar. Que eu nem me apercebo porque. O meu jogo não está a brecar. Já tenho um PC melhor. Que arranjei... Há 3 ou 4 dias. Por isso é que a semana passada não... Não tive tão... Aliás, por isso é que esta semana não tive tão ativo a fazer streams. Estive a instalar um monte de cenas. Jogos, softwares todos e essas bostas todas. E a customizar tudo outra vez. Portanto, agora só falta a internet. A internet eu queria Vodafone. Mas não tenho Vodafone na minha zona. É lá na zona. Ok. Está aí. Vamos lá. Eu estou com 20 de upload neste momento. A minha net tem 20 de upload. Cá saiu o Junko rato. O que é que tu pensa que está a fazer? O que é que tu pensa que está a fazer? Por isso é que eu cortei este gajo? Puxa eles todos aqui para cima. Quem é o meu atrevido? Quem é atrevidos? Eles têm um bom healer. Oh shit! Mata a puta do Junko rato! Isso! O sacrifício! Valeu a pena! Obviamente que eu não sou patrocinado por porra nenhuma. Devo falar dos servidores da net à vontade. Ninguém me está a pagar para falar bem. E ninguém me está a pagar para não falar mal. Portanto. Espera ai. Deixem-me lá ver. Prismo phase increase. Overshield. Charge. Faster. Well active. Bate na Lily. Lily apita aqui. Descete. Eu tenho nós. Era o único servidor decente que havia. Na minha zona. Onde eu moro. Não sei se há. Se há cabo visão. Ou lá como quer que esta porra se chame agora. Mas não é que seja uma opção melhor também. Portanto. A única outra opção que eu tenho. Decente. É a Mel. Visto que não tenho Vodafone. Basicamente são os 2 melhores. Mas não há Vodafone ainda na minha zona. E muitas vezes eu tenho a noção que é Vodafone. Ah filho da mãe. Mas não há Vodafone ainda na minha zona. E muita sorte tenho eu. Porque eu já estou a ver nesta casa. Há 4 anos. Muita sorte tenho eu. Em ter. Em ter agora a oportunidade. Ah filha da puta. Esperei muito. Em ter a oportunidade de ter. A Mel. Não. A Mel. Tenho a nós. Porque a Mel. Consegue-me oferecer tipo 5 vezes mais internet. E basicamente eu vou pagar o mesmo. Para ter. Basicamente todas as coisas. Mas uma internet melhor. Sócia. Tu és grande azarolha. Tu não curas um c**. Também estou a usar a olhar muito, ao principio ainda estava a acertar bem. Estou a fazer pontaria aqueles mais pequenininhos, aqueles temos que abater. Junk Hat, Lily. Mata a porra do urso, cara. Sócio, não curas nada. Só levei as bolas do Junk Hat. Sócio, tu és a olhar como o caraças. Eu também estou a mexer muito. Mata a porra da Lily. Isso. Porra, men. Se eu fazia o triângulo na gaja ainda conseguia matá-la depois com o meu W. Damn! Não, Vodafone, eu moro em Lisboa. O meu código postal já é de Lisboa. Atenção. Portanto, existe Vodafone na minha zona. É uma questão da B zona. Só que eu estou mesmo no limite de Lisboa. Moro mesmo tipo, se atravessar a rua já não estou em Lisboa. E é verdade. Eu moro mesmo numa das últimas ruas de Lisboa. Já assim a virar para o Conselho de Loures. Basicamente eu ando dois minutos. Eu tenho um amigo meu. Que mora aqui a duas ruas ao lado. A ver se um dia eu trago aí ele para um live de Apex. O que é? Oh shit! Merda! Já estava a começar a vir para baixo. Então o que é que eu estava a fazer? Eu estava distraído, men. Eu queria usar o combo. O que é? O que é? É? Eu queria usar esse combo. Não sei porque é que não saiu. Sócios, não. Estão aqui muitos gachos. Aquele Junk Hat é que está a fazer dano de caraças. Se este não tivesse trazido este, tivesse trazido outro Junk Hat. Mas esse gacho até joga bem de Genji. E o pior é a Lili. A Ilha deles é muito melhor que a nossa. E esse é o que eu torne. Não sei. A melhor. E essa. P滑. Ado. A Toa. A Toa. A Under. A Toa. A Toa. A Toa. A Toa. A Toa. Em. Oh shit Fugem, fugem Fugide moços, se não vai-lhes apanhar na fustinheira, moço fugide carago Nós acabamos por não conseguir defender a nossa, não destruir a deles e eles vão destruir a nossa Já viram como o mundo é cruel, eu nem tenho ulti, para impedir que isso aconteça Não devia, não devia ter feito isto, foi muito estúpido Foi muito estúpido da minha parte e sacrificar a minha vida em vão Sou nascido e criado em Lisboa Não é por isso que me chamam fugemene à toa, porque eu percebo como é que tudo funciona Isso não quer porque a tua mãe é boa Yeah Não, os bons pais são do Norte São do Norte sim senhor, até tenho pessoal no Porto Tios e o carácio, mas é mais o Trajo Montes Tio 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 É melhor eu beber uma aguinha. Obrigado Dharma. Eu acho que aquele gajo não sabe jogar bem com este healer. Não está a curar nada. 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 Ulti ganha uma carga. Ulti ganha uma carga. Ulti ganha uma carga. Ulti ganha uma carga. A forma de Norte falar é tão mais fixe que a forma do centro. Já está. Rima de merda. Vai dar uma rima melhor. Assim rápido. Não escreve rápido. Escreve rápido. Grande rima. Foi tipo improvisada. Foi tipo improvisada no momento. Pensas que rap de rua é a mesma coisa que o rap. Se tiver tempo para escrever também faço grandes rimas. Estiver aqui a pensar. Rap de rua é mesmo aquele fodido que não tem a palavra e tu queres mandar e não sai. Pergunta ao GP Gang. Né? Sou a única haja da minha equipa que não está aqui. Fuck this shit. Fuck my life. Is now our nervous. Ok. Easy peasy lemon squeezy. Por falar em peasy ontem ele deu a assistência. Ao Benfas. Viva ao Benfas. 3x0. 3x0. A assistência para o primeiro golo. Pelo menos. No momento do terceiro golo. O Terva. Bom. Então vamos lá. Continuar a nossa demanda pela weekly reward de um loot chest básico. Silver City. Lá está. É isto. Silver City é isto. É uma lane. Muita ação. Constante. Tipo. Pimba Pimba. Ali. Tac a Tac. Thomas. E quem foi melhor ganha. E quem foi para perde. Só para que fique esclarecido e a saber. Overwatch. Eu acho que vai ser o game que vamos jogar a seguir. Acho que também tem muitos loot locks. Vamos lá ver se sai coisas ajeitosas. Por norma onde é mais difícil ganhar loot chests é precisamente no Heroes of the Storm. No Artstone é relativamente fácil. Se calhar a ordem seria Overwatch. Percebem que o Overwatch tipo a cena que eles têm é para fazer ao longo da semana. E ganhamos logo 3 loot boxes. Por isso é que há tipo mais recompensas. Agora a nível de Heroes of the Storm. Se a gente jogar muito chega a uma altura quimpanca. Mas não é que eu jogo muito. É por jogar pouco que não tenho assim muita coisa para abrir todas as semanas. Não tenho tempo. São jogos mais demorados. Quando cardstone dá para estar a jogar enquanto um gajo está a fazer 3 merdas. A ver os mails. A fazer scroll no Youtube. A ver as notícias. A bater punhetas. O que quiserem. Tipo o outro não dá tão bem. Olha. É mesmo esta parca que eu vou levar. Está com brecos outra vez. Merda para o stream. O stream está com brecos. Brecos. Brecos de merda. Gun da gun da boss. Mas é só. É só. Será que se eu baixar a qualidade. Eu vou baixar a qualidade. Será que se eu baixar. Isto nunca mais acontece. Estou com uma beca de drop frames. Eu já reparei que sim. Isto é mais da internet que outra coisa qualquer. Mas agora já tenho um processador bacana. Eu passo no teu canal de rifle. E diga toda a gente para passar também. Tens que me dar modo no teu canal. O meu moderador. Não me dá modo no canal dele. Mas esquece esta bosta. Eu tenho que mostrar que sou de confiança. Eu não sei. Por que é que não matam. Eles têm duas iguais. Eles têm duas dessas porcas. Essas porcas tiram com uma caraça. Isto tem muito ataque damage sócio. Ainda não sei como é que funciona aquela gaja. Não sei como é que funciona esta gaja. Ela tem... Aquele ataque tem muito range. Azutil. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou caraças? O que é que eu tenho que ir? Shiiit. Há força no teu coração. Fale-te sobre isso. Os Anjos ririam em ti. 당g기를 abrirm. Você pode ver aquele que está fazendo? Qual é? Qual é? Um, man. Você pode ver a dishelsa. Eu perdi o telemóvel A ver porno na WC Eu não sei porquê mas acho que vou morrer Eu vou morrer Agora eu vou morrer Eu vou morrer Aqueles gajos são muito esquivas Apenas o que é que estás a fazer parado? O que é que estás a fazer parado? MTH OK vou só ficar a defender Eu já tinha dito isto Há um bocadinho não? Puxa um talento Tchau Tchau Que raio de bicho era aquele Ele já tem o ulti Dois níveis de avanço E carasses Tem que espetar o teu canal O que é que jogaste Na tua live Este jogo É para A 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